Música Aleluia! Que coisa boa, irmãos, estar na presença de Deus, adorando o seu nome Bem dizendo o seu nome nesta noite Abra sua Bíblia comigo em 2º Livro de Reis, no capítulo 3, no versículo de número 15 2º Reis, capítulo 3, versículo de número 15 da palavra do Senhor nosso Deus, aleluia Quem encontrou, diga amém Diz a Bíblia Agora, tragam-me alguém que saiba tocar arpa Enquanto o músico tocava A mão do Senhor veio sobre eles, eu Amém, irmãos? Aleluia! Eu quero nesta noite Falar sobre pessoas Que mudam Ambientes Pessoas que mudam Ambientes O Espírito do Senhor tem uma palavra para o nosso coração aqui nesta noite E eu quero que você abra o seu coração Para que o Senhor fale com você Eu estava essa semana conversando com um casal Que veio Ali na minha sala para nós conversarmos um pouco É muito bom quando a gente conversa Eu falei para eles Nunca ninguém entrou nessa sala E saiu pior do que entrou Sempre quem entra aqui sai melhor do que entrou Eu não posso ser alguém que chega perto das pessoas E eles ficam piores do que eram Eu preciso chegar perto das pessoas E eles precisam ser melhores do que eram As pessoas que se aproximam de você Precisam ser melhores do que eram Antes de conhecer você Porque esse é o propósito de Deus Quando ele disse Vocês são sal da terra E vocês são luz do mundo O Senhor não vai concordar E jamais vai se aquietar Com uma igreja passiva Irmãos A igreja não pode ser passiva A igreja precisa ser ativa Meus queridos Ativa É como se eu estivesse falando nessa noite Para um monte de saleiros Que podem ser usados a qualquer momento É como se eu falasse A um monte de lâmpadas acesas na cidade Que onde estão Precisam brilhar E deixa eu falar uma coisa a vocês Sabe qual é o lugar onde você precisa Menos influenciar? Sabe onde? Aqui Aqui é o lugar onde você precisa Menos Influenciar Aqui você precisa só adorar Só adorar Aqui você não precisa mostrar sua espiritualidade Mostra lá Dentro da faculdade Lá naquela empresa Lá naquela fábrica Lá naquele escritório Lá você mostra E Deus Aqui você adora Se solta Glorifica Bendiga Não fica pensando em nada Adore ao Senhor Recarregue suas forças espirituais A Bíblia diz que as cinco noivas As cinco virgens prudentes Elas gastaram óleo Sabe porque óleo que queima gasta Irmão Óleo que queima gasta Você não pode economizar o óleo Você precisa ter reserva Irmão Tem gente economizando Que tem medo de acabar Irmão Quem tem reserva Não tem medo de acabar Porque se acabar Ele sabe que tem mais Amém Levante a sua mão pro céu Aleluia Ó glória a Deus Esse ambiente está maravilhoso Não saia daqui Sem dar uns 250 Glória a Deus E uns 250 Aleluia Não saia daqui Sem adorar Sem bem dizer Sem glorificar o nome do Senhor Amém Pai nós te adoramos Nesta noite Por teus filhos Que vieram a esta casa Ó Espírito Santo de Deus Fala conosco Nesta noite Espírito Santo E que o Senhor Tenha liberdade Neste lugar Pra falar A cada um Dos teus filhos Aleluia Que o Senhor Tenha liberdade Pra falar Desde o mais pequeno Do menor Do mais jovem Até o mais idoso Que está aqui Nesta noite Que o teu nome Seja glorificado Na vida dele Pai É a minha oração Meu Deus Em nome de Jesus Amém E amém Aleluia Que este ambiente Seja um ambiente De milagres Seja um ambiente De glória De poder Que não sobra espaço Neste lugar Pra que você veja As coisas Que você não agrada Que Deus Encha tanto Este lugar Que você não enxergue Os defeitos Do seu irmão Mas que você Enxergue Deus Na vida dele Irmão Aleluia Bendito é o Senhor Nós estamos Em um tempo De milagres Mãe Ezequiel Estava vivendo Um tempo difícil De lágrimas De preocupações De angústia E nós Nas quartas Feiras Aqui Levantamos Clamor Constantemente Por ele Aí ele foi Fazer o exame Por trás De todo aquele Inchaço Que tinha na garganta Dele Eles não conseguiram Achar o O tumor O tumor Estava lá Mas Não conseguiam ver Foram e furaram Furaram A garganta dele Como é que é o nome Desse negócio aqui Traqueia Furaram aquele negócio Pra enxergar lá Aí o tumor Que era do tamanho De um limão Virou uma íngua Virou uma íngua Aí os médicos Disseram Vão tirar um pedaço Dessa íngua Pra ver Tiraram o pedaço Da íngua Não deu nada Bom Vamos arrancar a íngua Então Já que Perder a oportunidade Vamos arrancar a íngua Foram pra arrancar a íngua Aí não acharam Nem a íngua mais Não tem mais nada Lá Aleluia Glória a Deus Estava conversando Essa semana ali Com a Darielle Ela estava me contando Que os médicos Acharam dois tumores Um em cada ovário Dela Tinha que começar A fazer quimioterapia Mas em um culto aqui Teve uma palavra profética E naquela palavra profética O senhor falou Vai lá e faça outro exame Ela foi fazer outro exame E o médico tem dois exames Na mão E disse Rasga esse Porque o que vale é esse Não tem mais nada aí Não tem mais tumor Não tem mais nada aí Queridos Ambiente gera milagre Meus amados irmãos O ambiente gera milagre Onde todos pensam a mesma coisa Onde todos buscam o mesmo Deus Porque não tem como buscar outro Onde todos creem no mesmo Espírito Porque não tem como ter outro Onde todos estão envolvidos no mesmo batismo Porque só tem um batismo Só tem um Pai Só tem um Deus A glória dele desce E milagres começam a acontecer Com facilidade Meus amados Queridos Eu fui refletir nesta palavra E pensar Como é que um homem Como Eliseu Companheiro de Elias Durante anos Ele acompanhou Elias Aprendendo Debaixo de uma unção tremenda E é interessante que Elias Ele fala pra Eliseu fala pra Elias Quando lhe dão o direito De ele fazer um pedido Pede o que tu quer Que Deus disse que é pra Eu te liberar Ele disse Eu quero porção dobrada Do Espírito que opera na tua vida E ele disse Que disse uma coisa muito difícil Mas a gente só pede Irmãos Aquilo que a gente vê Que dá pra receber Eu creio que ele enxergou Que Deus tinha muito mais Do que Elias estava experimentando Porque não era um pedido Presunçoso Não era um pedido De alguém orgulhoso Mas era um pedido De alguém que estava Vendo Deus Muito maior Do que Elias havia visto Veja Deus maior Do que a geração passada Viu Veja Deus maior Do que Até mesmo a geração Mais velha Que serviu ao Senhor Na igreja Viu Porque esse Deus É maior do que Qualquer geração Possa experimentar E Eliseu Irmãos Ele está vivendo Já começou O seu ministério Com milagres Ele já abre o Jordão Como uma experiência Simples Ele vai lá e bate A capa no Jordão Sem necessidade Diz onde é que está O Deus de Elias O Jordão abre Ele passa pelo Jordão E o seu ministério Começa Em muitos sinais Muitos sinais Mas lá um dia Porque eu comecei a pensar Por que que Eliseu É a única vez na Bíblia Que você vai ver Um profeta Sem mensagem Um profeta Sem uma palavra Para entregar Necessitando De que o ambiente Fosse mudado E eu comecei a pensar Nisso Por que isto aconteceu E eu comecei a pensar Jorão E Josafá Estavam Se formando Uma guerra Edom Junto com eles Para lutar contra Moab E eles não sabiam O que fazer Mesmo que os reis Foram instituídos Irmãos Mesmo que os reinos Foram fortalecidos Mas eles sempre Precisaram Da voz profética Eles sempre Precisaram Do conselho De homens De Deus Não importa O grau De experiência Que eles tivessem Mesmo que os profetas Tem que estar Bem Tem que estar Em comunicação Com o céu Para que nós Possamos experimentar Unção constante Comunhão constante Graça constante Mas Existe Pessoas Como Jorão Que ainda existem Que são sugadores Da unção Que são sugadores Da alegria espiritual Que eles tem a capacidade De arrancar De você A alegria Que você está sentindo Em Deus E o ambiente Que eles Eu estava vivendo Constantemente Porque Onde esses homens Viviam Era Constantemente Tomado Pela unção De Deus E pelo poder De Deus Quando o Senhor Ungiu a Saúl Como rei Israel Ele disse Eles eu Ou Samuel Disse para Saúl Vá até O lugar Onde você Encontrará Um grupo De profetas Entra no meio Deles Porque ali O Senhor Vai te encher E a tua vida Será mudada Irmãos O ambiente Em que nós Vivemos Ele é Influenciador Meus queridos Se o ambiente For profético Sempre Deus Estará levantando Profetas No meio Se o ambiente For frio Será levantado Uma geração De gente Fria Indiferente Despreocupada Sem carência Sem busca Porque se o ambiente Irmãos For um ambiente Onde o Espírito De Deus Não se manifeste Não opera Simplesmente A geração Que forem surgindo Deste ambiente Serão uma geração Despreocupadas Com este tipo De movimento Por que Deus Mandou Saúl Para o meio Dos profetas Porque Deus Não queria um rei Simplesmente Que soubesse Administrar Não queria um rei Que simplesmente Soubesse lidar Com construções Ou com guerras Ele queria um rei Que também Tivesse graça Poder Autoridade Unção Dons Que pudesse Profetizar Porque ele não Dirigiria um povo Comum Ele dirigiria O povo De Deus Queridos Quando Eliseu Ou quando Samuel Diz a Saúl Entra No meio Daqueles Profetas Diz a Bíblia Que quando ele Saiu do meio Dos profetas Quando ele Saiu da presença Deles Sua vida Foi mudada Sua vida Foi transformada Eu quero dizer A você Este ambiente Precisa ser Um ambiente Onde as pessoas Entram aqui E a vida dele É transformada Nós não podemos Viver aqui Irmãos Dando banho Em pessoas Que não querem Mudar de vida Nós não podemos Estar aqui Em sessões De descarrego Nós não podemos Estar aqui Em finais de semanas Que aliviam Para ter uma semana Melhor Não Você não está Neste ambiente Este ambiente Não é um ambiente Para melhorar A tua semana Este ambiente É um ambiente Para transformar A sua vida Para você ser Nova criatura Eu não posso Pregar nesse ambiente Amanhã você Estar envolvido Com a mesma pornografia Nós não podemos Pregar nesse ambiente Amanhã Você está Dormindo com Sua namorada Ou com sua noiva Nós não podemos Nos pregar Neste ambiente Aqui E amanhã Você está Pecando Da mesma maneira Não Deus não quer Te dar alívio Deus quer Transformar Você Em uma nova Criatura Cheia de graça E cheia de autoridade Mãe Vani Deu uma palavra Agora Na consagração Das irmãs Deixou um bocado De gente Assustada Aqui Por causa Das mazelas Que tem acontecido Na nossa sociedade Irmãos Jaraguá do Sul É uma campeã Em estupro De um vulnerável Em crianças Que são violadas Dentro às vezes Do seio Da própria casa E no meio De muitos Desses aí Tem alguns Que se dizem Cristãos O que está faltando No nosso ambiente Irmãos Será que as pessoas Não estão ouvindo Verdade suficiente Para que a sua cabeça Tome jeito Para que ele possa Realmente se converter A Deus E dizer Eu quero ser nova Criatura Eu quero nascer De novo Tem que ter coragem Como Nicodemos Teve mesmo Sendo religioso Antigo Ele disse O que eu faço Para me salvar Ei Mesmo que você tenha Cinquenta anos De igreja Tenha coragem De perguntar O que eu faço Para ser salvo Mesmo que você esteja Conheça Decora Os hinos da apa Saiba Tanta coisa Mas as vezes É necessário Perguntar O que eu faço Para me salvar O Senhor disse Te é necessário Nascer de novo Mas como Se eu vou voltar O vento da minha mãe Rapaz Mas tu sabe Tanta coisa da lei Não sabe isto Meus queridos Esses Transformadores De ambiente E é interessante Que a gente pode pensar É lá no Antigo Testamento Pastor Clodo Não é no Antigo Testamento A Bíblia Sagrada Ela diz o seguinte 1 Tocenar 1915-19 Não apagueis O Espírito Uma tradução diz Não extingais O Espírito Ou seja Se isso está escrito Na Bíblia É porque tem como Extinguir aqui É sufocar Suprimir Abafar Tem como Irmãos Um grupo de pessoas Reunidas Em nome de Jesus Abafar o Espírito Santo Tem como Um grupo de pessoas Reunidas Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Deixar o Espírito Santo Num cantinho Esprimido lá Sem que ele tenha Liberdade De operar No ambiente Por que razão? Porque as vezes Nós estamos tão preocupados Com outras coisas Que não demos vazão A esse Espírito Santo Que ainda batiza Que ainda tem dons espirituais Que ainda tem profecia E tem alguém que diz Pastor Se nós entrarmos Por esse rumo De profecia Vai virar uma meninice Eu prefiro que vire Uma meninice Do que que vire Uma carnalidade Eu prefiro ter que Estar corrigindo Gente que profetiza Do que que está pedindo Para as pessoas Pararem de pecar E de viver Uma vida digna De Deus Que se enche Esse templo De meninos Que preguem na rua Que preguem na praça Que orem ao ar livre E que façam diferença Nesta cidade Aleluia Quantos querem ser mudados Pelo Espírito Santo O Senhor quer levantar Transformadores De ambiente Irmãos Meus amados O que está influenciando O ambiente Em que eu vivo Se nós pararmos Para pensar Eu me lembro Quando eu ouvi Bernard Johnson Dar um testemunho Dizendo que ele fez Uma cruzada Na Argentina Num estádio de futebol E ele A equipe sempre ia na frente Eles ficavam dias em oração Dias em oração E eles ficaram dias em oração Dentro De um estádio de futebol Aqueles locais De vestiário Foram Simplesmente transformados Em cenáculos de oração Dia e noite De pessoas Estavam ali E orando E orando E buscando Ao Senhor A cruzada Aconteceu Muitos milagres Muitas curas Muita coisa linda Deus fez Eles foram embora E quando foram embora Os soldados Os atletas Iam para Jogar as partidas De futebol E quando entravam Os vestiários Começavam a chorar Choravam Dava um negócio Nos caras E eles começavam a chorar E quando o treinador chegava Era um num canto chorando Outro no outro canto chorando E ninguém sabia O que estava acontecendo Pensaram Deu depressão No time todo Mas o time dizia Não é depressão É uma coisa estranha Que tem nesse lugar E quando a gente entra aqui A vontade é só chorar É só chorar E foram conversando Conversando E disseram A única coisa Diferente Que houve aqui É que teve Uma grande campanha Uma grande cruzada Bernard Johnson Uma equipe grande Esteve aqui E eles usaram Esses vestiários Para oração Então chame Esse homem aqui Ele foi lá Na Argentina Para reunir Com esses jogadores E houve irmãos Uma glória Tão grande Naquele time de futebol E foi os jogadores Se aceitando a Jesus Como salvador Entregando sua vida A Jesus Eu quero dizer a você Onde Deus passa E enche o ambiente Aquele ambiente Nunca mais Será o mesmo Nunca mais Será igual Aleluia Vida que já foi Cheia de Deus Nunca mais vai prestar Para nada Porque aquilo que já foi sal E perdeu sabor Diz a Bíblia Que para nada Mais Presta Se você for Cheio de Deus Você não vai prestar Para mais Nada Nada Se o Espírito Santo Já encheu A tua vida E você está vivendo Agora uma vida Capenga Você não vai prestar Para mais Nada Você só serve Para Ele E para mais Ninguém Você só serve Para Ele Para a glória Dele Para a presença Dele Pastor Mas eu estou Todo ruim Estragado Se tem um Que eu conheço Que é campeão E consertar Coisa ruim Ele está congregado Conosco Aqui nessa noite E operando Dentro desta casa Em nome de Jesus Queridos Olhe bem O que está Influenciando O nosso ambiente Podemos sim Estar vivendo Em um ambiente Que está Sugando Nossa espiritualidade Porque as vezes Até nos enchemos Do culto Mas perdemos Na mesa Da nossa casa Perdemos Na conversa Familiar Perdemos Na empresa Onde trabalhamos As vezes O que nós Recebemos Aqui Nós não Conseguimos Conservar Porque somos Sugados Pelo ambiente Onde vivemos Irmãos Tem marido Que suga A esposa Tem mulher Que suga A espiritualidade Do seu marido Tem pais Que sugam A espiritualidade Dos seus filhos Que não é Um incentivador Que nunca tem Um elogio Naquela boca Para ele produzir Dentro da sua casa Que nunca tem Uma palavra profética Para ele dizer A sua família Eu quero dizer Eu quero dizer A você Em nome De Jesus Está na hora De você Tomar uma posição E dizer A minha boca Eu não vou Emprestar Para Satanás Eu vou pegar A minha boca Os meus lábios E emprestar Constantemente Ao Espírito Santo Para que a minha voz Para que os meus lábios Profetizem Dentro da minha casa As pessoas Que estão A minha volta Meus amados E é interessante Eliseu O servidor De Elias Diz a Bíblia Que Josafá Perguntou Não há Aqui um profeta Do Senhor Se houver Podemos consultar O Senhor Por meio dele Um dos oficiais Do rei de Israel Respondeu Eles estavam Em território De Israel Josafá Era o rei De Judá E é interessante Que Jorão Não sabia Que tinha um profeta Na terra Não sabia Que tinha um profeta Em Israel Mas Quando Josafá Ouviu o nome Um dos oficiais Do rei Respondeu Do rei de Israel Eliseu O filho De Zafate Está aqui Ele era ajudante De Elias Então disse Josafá Deus fala Por meio dele Em outras palavras O rei de Israel Não reconhecia Que tinha profeta Naquela terra Irmãos Quando nós Não dependemos De Deus Nós não descobrimos O valor Dos dons O valor De um conselho Pastoral O valor O valor De sentar A mesa Para ouvir Palavra O valor De resolver Meus problemas Na presença De Deus O valor De pedir oração O valor De estar Na casa Do Senhor Ou seja Um dos maiores Profetas Do antigo testamento Eliseu Morava na cidade E Jorão Não o conhecia Queridos Queridos Que o sangue De Jesus Tenha poder Que cada um Que Deus levantar Dentro desta igreja Que seja conhecido Que a voz dele Não seja abafada Que ele não seja Jogado para um canto Mas que ele tenha Liberdade para ser usado Pelo Senhor Neste ambiente E se você quer se colocar Na mão de Deus O Espírito Santo Quer usar você aqui Nesta cidade Nesta igreja Em nome de Jesus Nós não queremos ser Irmãos Uma reunião de amigos Nós queremos ser Uma reunião De filhos de Deus Nós não queremos Aqui nos reunir Em uma associação Não O sangue de Jesus Tem poder Nós nunca vamos ser Uma associação Irmãos Nós somos um exército Nós somos um exército Queridos E as nossas armas Elas são espirituais Poderosas em Deus Para destruição De fortalezas Aleluia Bendito seja o Senhor Deixa eu ir em frente aqui Meus santos de Deus Olha só Quem você é Em Deus Vai Refletir Como as coisas Vão atingir você Quanto mais Você se sente Firmado em Deus Menos as palavras Te afetam Menos os ambientes Mentes Te deturpam Porque imagina Se você não for Influenciador De ambiente Como é que você vai Entrar na faculdade Você vai entrar Falando em línguas E vai sair Dizendo que Deus Não existe Como você vai Enfrentar esse mundo Se você não for Influenciador De ambientes Eu falei Outro dia Aqui Quando eu aceitei Jesus Eu já procurei Logo falar Para todo mundo Sabe aquele negócio Quando você acha A coisa certa Aí você quer Espalhar logo Para que não Para que não Romper mais E eu falei Para todos Na empresa Eu sou crente Agora Enfrentei Um monte De zombações Zombarias Mas eu espalhei Dentro da empresa Eu sou crente Agora Eu sirvo a Jesus Agora Porque eu queria Que todos Soubessem Vai que dá Algum arrependimento Aí eu pensei Pelo menos Você vai arrepender Eu vou ficar com vergonha Dizer para os outros Que agora Não são mais crente Então eu já espalhei Para todo mundo Queridos E eu fui assumindo Minha posição Era um cara Que estava envolvido Com tudo que é Piada suja Comentário sujo Na segunda As piadas Já não tinham mais Graça para mim Irmãos Aquelas palavras Sujas Já não me Já não me Influenciavam mais Eles estavam rindo Do meu lado E eu estava olhando Para eles E eles perguntaram O que que houve rapaz Cara Não sei Mudou alguma coisa Aqui dentro Alguma coisa Mudou aqui dentro Eu não sei Eu não quero ser antipático Com vocês Mas E comecei a falar De Jesus Dentro daquela empresa E fui ganhando Pessoas para Jesus Dentro daquela empresa Por que irmãos? Porque eu não preciso É necessário Que tenha Quem seja enviado Mas é necessário Quem exploda Na cidade Onde ele mora É necessário Quem queime Na África Na Ásia Quem queime Na Europa Mas é necessário Quem queime Em Jaraguá do Sul Também É necessário É necessário E ele viu E ele viu E ele viu que a palavra Profética Não saia Em um ambiente Em um ambiente De uma maneira tão extraordinária Aleluia Que a gente pode Não suportar A glória de Deus Em um ambiente Em que o Espírito Do Senhor Tem liberdade Para agir Enquanto a arpe É sendo tocada Diz a Bíblia Que a mão do Senhor Veio sobre eles Será que tem alguma coisa Que pode impedir A mão de Deus De vir sobre nós Tem O ambiente Que nós construímos O ambiente Que nós geramos Ele pode sim Se eu criar Um ambiente De divisão De murmurações Se eu criar Um ambiente Onde não existe A harmonia em Deus Não existe A paz em Deus A mão do Senhor Mesmo que queira Vir sobre nós Às vezes Ela é impedida Por esse ambiente E esse arpista Mudou o coração De Eliseu Queridos Quando eu falo De ambiente Eu estou falando De nós De nós Nós mudamos O ambiente À nossa volta Quanto mais Eu me entrego Mais Deus tem liberdade Quanto mais Eu desejo Mais Ele tem liberdade Quanto mais Eu busco Mais Ele opera E nós queremos Queridos Que este ambiente Aqui Seja um ambiente Como aconteceu lá No campo de futebol Na Argentina Que as pessoas Entrem aqui E se perguntem O que que acontece Dentro desta igreja Meu Deus Aleluia Quantos crê Que dá pra entrar Na escadaria E já começar A chorar Lá na escadaria E dizer Tem alguma coisa Diferente aqui Quem muda Este ambiente Você muda Este ambiente Quem muda Este ambiente Eu mudo Este ambiente Este ambiente É mudado Por verdadeiros Adoradores Que adoram O Pai Espírito e verdade E o Pai Está procurando Estes adoradores Nós não podemos Nos conformar Irmãos Dos bêbados Da cidade Entrarem aqui Bêbados E na outra semana Virem bêbados De novo E na outra semana Bêbados De novo Pessoas que Entrarem aqui Com problemas Espirituais Às vezes até Possessões Entrar neste Templo Participar do culto Com os demônios Soprando na cabeça Dele E ir pra casa Da mesma forma E voltar No próximo culto E ir pra casa Da mesma forma Nós precisamos Criar um ambiente Profético Neste lugar E dizer Senhor Nós não aceitamos Nós não nos conformamos Que as pessoas Entrem e saiam daqui Da mesma forma Em que estavam Em nome de Jesus Nós vamos nos unir Pra que isto seja Um lugar profético Como era o lugar Onde eles Eu morava Em nome de Jesus Queridos Ambientes Há ambientes Que precisam Ser trabalhados Existem ambientes Que vão Exigir trabalho Esforço Lágrimas Pois conviver Em certos ambientes Vão Roubando Sugando Nossa graça Sugando Nosso ânimo Quando O salmo 126 Foi escrito Que não se sabe O autor Mas se acredita Que foi alguém Que estava No meio Do povo de Israel Quando regressava Do exílio Ele cantava Grandes coisas Fez o Senhor Por nós Por isso Estamos alegres Quando voltamos Do cativeiro Éramos como Quem sonha Mas quando Nós chegamos Na terra Caímos na realidade Enxergamos Escombros Aqueles escombros Levavam Levavam A lembranças Ruins Levavam A lembranças De derrotas Levavam A lembranças De tempos Em que A presença De Deus Se afastou De Israel E o preço Foi caro Queridos Ou eu Me sento Nos escombros E vou chorar E lamentar A vida toda Ou eu vou pegar Uma ferramenta E começar A trabalhar Ou eu vou Limpar Os escombros Para tirar As lembranças Ruins E vou começar A construir Algo novo Para a minha vida Para a habitação Do meu Deus Pode até ser Queridos Que a geração Mais antiga Que estava ali Chorava Quando começaram A ver a construção Do novo templo Que era um templo Bem mais simples Não tinha tanto ouro Não tinha tanta prata Não tinha tanta majestade Quanto o templo de Salomão Eles choravam Recordando o antigo templo Mas onde tem voz profética Coisa linda Alguém lá no meio Profetiza Não chorem Porque a glória Da segunda casa Será maior Do que a primeira Deus não precisa De ouro De prata Para descer E se manifestar Ele precisa Ele precisa De corações Abertos Que digam Senhor Nós te desejamos Aqui Mas que terra seca Deseja água Senhor Te desejamos aqui Mais do que a corça Deseja Encontrar com a corrente Das águas Mais do que o guarda Que trabalhou a noite toda Deseja O romper da manhã É esta Era esta a intenção Queridos Se não trabalhar E por isso No salmo 126 Ele diz o seguinte Restaura Senhor A nossa sorte Como as torrentes Do neguebe Quem sai andando E chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo seus molhos Eles reconstruíram Primeiro fizeram Um altar Onde era o templo Adoraram o Senhor Porque Deus Não precisa De paredes Para descer Deus não precisa De paredes Para descer Deus precisa De altares De vidas De vidas Consertadas Eles reconstruíram O templo Reconstruíram Os muros É lógico Que levou muitos anos Para reconstruir o templo Mas eles reconstruíram Reconstruíram os muros E o Senhor Deus de Israel Ele voltou A operar no meio Do povo de Israel O que você vai fazer? Sentar nos escombros E chorar Ou vai começar A semear Com lágrimas Para colher Com alegria Tenho convido De Deus Para você Nessa noite Transforme o ambiente Transforme o ambiente Onde você está vivendo Não peça mais Que Deus De Deus para Um pequeno ambiente Porque Quando a minha visão Irmãos Se conforma Com o que eu tenho Onde eu vivo Será aquilo Que eu vou viver A Bíblia fala Além do Salmo 27, 26 Fala também De 2 Reis Capítulo 6 Versículo 1 Que os discípulos De Eliseu Dos profetas Disseram a Eliseu Eis que o lugar Em que habitamos Contigo É estreito demais Para nós Vamos pois Até o Jordão Tomemos de lá Cada um de nós Umas vigas E construamos um lugar Em que habitemos Respondeu ele Ide Disse um Serve-te De íris Com os teus servos E ele tornou Eu irei Eles não se conformaram Com o ambiente Eles começaram a pensar Vamos mudar Esse ambiente aqui Vamos fazer isso Caber mais pessoas Vamos crer Que o que Deus tem Para nós É maior do que nós Podemos enxergar Queridos Ou nós nos conformamos Ou nós dizemos Senhor Eu vou trabalhar Para que isto aqui Senhor Se torne o melhor Lugar desta cidade Aleluia Meus amados irmãos Eu Eu as vezes Fico analisando As vezes vou em alguns lugares Em algumas igrejas Participo de alguns cultos E eu vejo O ambiente Em que aquelas igrejas Estão vivendo Um ambiente De frieza Ninguém sai Nem do seu lugar Para cumprimentar O outro As manifestações De Deus Vão desaparecendo E eu quero dizer A você Em nome de Jesus Você é responsável Por tudo O que acontece Aqui neste lugar Ninguém aqui É espectador Irmão Só tem um Espectador E este um Está no trono Agora Todos que vieram Aqui Vieram Adorar Ninguém veio Para prestar Atenção Neste culto E dizer Está bom Ou está ruim O único que pode dizer Se o culto Está bom Ou ruim É aquele Para quem A gente veio Prestar culto Nesta noite Pergunta Para ele Senhor Como está Meu culto Senhor Como está Meu culto O senhor Está gostando De como Eu estou Me comportando Aqui O senhor Está gostando De como Eu estou Me conduzindo Nesta reunião E você Vai ter Resposta dele Nesta noite Porque não tem Coisa pior Do que um Ambiente Ser dominado Irmãos Por o Indiferentismo Quando o mínimo Não é exercido Às vezes Deus precisa levantar Uma geração Que mude Os ambientes Jesus chega Na casa De Simão Entra na porta Todos tem O mínimo Não tem Não tem O mínimo Que você acha Que você precisa Receber Quando vai Na casa De alguém Pelo menos Entra Puxa a cadeira Senta Como Israel Tinha mais ritual Então tinha Uma bacia Na porta Uma toalhinha Que já ficava ali Visitante chegava O pé fedorentinho Por quê? Você acha que Jesus Não tinha chulé? Claro que tinha Ora Quando a Bíblia diz Que conformosa Os pés Dos que anunciam A paz Não está falando De formosura Beleza Nessa visão Nossa Formosura Ali É Os pés Que fazem Aquilo Que Deus deseja Eles podem ser Cheios de calo Até com os bichinhos Ali Com chulézinho Mas pé que anda Na presença de Deus Ele é formoso Irmãos Agora pode ser O pé mais lindo Que tiver Mas se não andar Na presença de Deus Pode ser cheiroso Mas não adianta Naquela casa Devia de ter Uma bacia Uma toalha Já para receber Jesus chega Olha a bacia Não estava A toalha também não Tudo bem irmãos Jesus não vai cobrar De você Dê glória a Deus Dê aleluia Glorifique o meu nome Exalta o meu nome Tenha prazer Estar na minha presença Ele não vai pedir isso Ele vai entrar Receba Ele Como você quiser Como é que você Quer receber Ele Quando vem cultuar A Ele Quando vem adorar A Ele Será que Ele se sente Bem no lugar Onde você está Ou será que Ele Chega e vê você Estático Não tem toalha Não tem bacia Jesus esperava Pelo menos o beijo Vai ter O beijo que era judaico O beijo que era Fazia parte do costume O ósculo santo Não teve também Mandaí eu acho que Jesus Ficou sem graça demais Eu acho que Ele pensou Eu não sou bem-vindo Nessa casa Se Jesus chegar nesse ambiente Não encontrar o mínimo Como é que Ele vai ficar aqui Essa casa teria só barulho de pratos Panelas E garfos Nada mais do que isso Aqui não pode ter barulho de cadeiras Não pode ter barulho de instrumentos caindo ao chão Não pode ter barulho de moscas batendo a asa Como alguém diz Se batesse a asa Uma mosca Dava para ouvir Não Aqui tem que ter um barulho diferente Aleluia Muito menos barulho de murmuração De críticos Que se assentam para criticar a mensagem Que se assentam para analisar os pontos e as vírgulas E as interrogações Não Aquele ambiente seria muito difícil Mas Deus é tremendo, irmãos Lá na cidade Uma pecadora Daquela que vem para passar vergonha Quem é crente há muito tempo Uma pecadora da cidade Ela vem Entra E é interessante que ela vai tocando Sem saber Em tudo que estava faltando Ei Não se assuste se Deus trazer alguém aqui Para tocar em coisas que você deixou de fazer Aleluia Oh glória a Deus Não se assuste se alguém entrar na sua frente Como disse o pregador ontem aqui Não é? Ontem o irmão falou aqui Converteu ontem Já está cantando Converteu ontem Já está na liderança Já está na frente Não adianta murmurar, irmãos É porque está faltando alguma coisa aqui Por isso, às vezes Deus levanta alguém e traz Não pode faltar as coisas aqui O mínimo não pode faltar Culto sem o mínimo Adoração sem o mínimo Irmãos Haverá uma geração Que não terá coragem De fazer o mínimo Quando a Bíblia diz assim Honra teu pai e tua mãe No Senhor Para que te vá bem E tenha os teus dias Prologados sobre a terra E esse é o primeiro mandamento Com promessa É porque Deus está dizendo assim Haverá uma geração Que honrar pai e mãe Para eles vai ser Um sacrifício Só com promessa Eles vão fazer isso Quando a Bíblia diz Se tu deres um copo de água É um profeta Serás honrado como profeta Ora, irmão Quem é que tem dificuldade Para dar um copo de água É porque a Bíblia está dizendo Haverá uma geração Que terá dificuldade De fazer o mínimo Por profetas Que me representam Então vamos fazer o seguinte Eu vou dar um galardão Para quem dá copo de água Será que você está precisando De galardão Para dar copo de água Será que precisa de Deus Fazer uma promessa Para você glorificar O nome dele Buscar o batismo Espírito Santo Buscar as coisas espirituais Ou será que eu desejo Navegar em outro Em outro mar Eu desejo sair da área Senhor, não precisa Me fazer promessa nenhuma Tu és o meu prêmio O meu galardão Já basta Eu quero te servir Queridos E aquela mulher Entra no ambiente Já pega e vai direto No pé de Jesus E começa a encharcar Com lágrima E aquele pé Vai misturando Aquela lágrima Com aquela poeira Aquele negócio Vai ficando feio demais A cena não é bonita Irmãos Ela é só bonita No mundo espiritual Você já viu alguém Se alegando no espírito Quando a maquiagem Começa a borrar Que não é maquiagem Prova d'água Já viu como o negócio Fica feio E aquilo vai misturando Na cara Fazendo um risco Aqui E a menina Perde até a noção Que o namorado Tá perto E ela bagunça o cabelo Todo E o negócio O negócio fica feio É feio Ninguém vai achar Adorador bonito Só quem acha Adorador bonito É ele Irmãos Só ele Acha adorador bonito É só ele É só ele Você trouxe Você trouxe Debaixo do braço Começa a quebrar Esse vaso E cheirar Esse ambiente Com um cheiro Chanel Chanel 5 Chanel 5 Caríssimo É como se ela chegasse No culto Pegasse Quebrasse Ela não abriu a tampa Ela quebrou O gargalo Do perfume Porque ela estava dizendo Não vai sobrar Nada aqui dentro Porque quando você Abre a tampa Ainda você pode Se arrepender Na metade E levar ainda Para casa Não Ela quebrou O gargalo Do perfume E disse Esse que não volta Para casa Volta vazio Eu vou gastar Tudo aos pés dele Eu vou gastar Tudo na presença dele Não sobra nada Ei Quantos querem Quebrar o gargalo Nessa noite Para não levar Nada para casa É para se esvaziar Aqui hoje Meu irmão Aquele ambiente Enche de um perfume Tão tremendo Irmãos Tudo que faltava Ele podia ter ungido Jesus Com um óleozinho Baratinho Que encontrava Em qualquer lojinha Do 1999 Jerusalém Meu irmão Qualquer lojinha Tinha Mas ele não ungiu Ele podia ter beijado O rosto de Jesus Mas ela chega Para humilhar Adorador Humilha Irmão É Adorador Humilha É coisa séria Mas não é que ele Humilha porque quer É porque as ações Dele É assim mesmo E quando ela Começa a beijar O pé De Jesus Aquele cara Olha e diz Se esse cara Fosse profeta Mesmo Escute o que eu vou dizer Leia lá Que você vai ver Se aquele homem Fez alguma pergunta Para Jesus Leia lá Ele estava Na mesa Já jantando Não tinha argumento Não tinha conversa Naquela mesa Não tinha nada Para falar O único que fez Pergunta Foi Jesus Porque Jesus Leu o pensamento Dele Irmãos Na presença de Jesus Até pensar errado É ruim Ei Não fica a tua cabeça Pensando coisa ruim Aqui dentro Por favor Enche a tua cabeça De pensamento bom Porque se você Ficar julgando As marias Que derramam perfume Aí Jesus Olhou para ele E disse Simão Eu tenho uma pergunta Para te fazer Baseado no teu pensamento Baseado no que tu está Pensando agora Seu murmurador Seu língua de cobra Seu língua de ferro Miserável Só sabe falar mal Dos outros Seu Endemonhado Mais ou menos assim Que Jesus ia falar Estou parafraseando Só Não tem gente Que tem o dom De roubar a tua alegria Tem o dom Ele abre a boca Irmão Você já veste O capacete Da salvação Se ele abrir a boca Você já põe A espada do Espírito Na mão Já põe O escudo da fé Já põe A coraça da justiça Meu irmão Já põe no pé O sapato Da preparação Do evangelho Porque o negócio Vem pesado Para te Melitir Tu já te arma Até os dentes Porque o negócio Vai ser feio Meu irmão Ei Tem pessoa que o diabo Nem precisa vir Basta mandar ele Aí Jesus tem uma pergunta Para te fazer Faz Senhor Faz Irmão Não diga faz Quando Jesus Dizer que vai fazer Uma pergunta Para ti Simão Eu cheguei na tua casa Não Duas pessoas Tinha dívida Uma devia 500 E o senhor devia 50 Os dois foram perdoados Qual vai ser mais grato O senhor é claro É que devia 500 Verdade Tu é o que devia 500 Essa é que devia 500 Quando eu cheguei Simão Aí Jesus começa a cobrar Se você não murmurar Jesus não vai cobrar Nada de você Viu Se você ficar quietinho Caladinho Te conformar Com o teu mundinho E viver Essa tua espiritualidade De De maré Maré rasa Lá na praia A gente chamava Maré do Mijo É verdade Quem é que foi Da Beira do Mar Alguém É Quem é da Beira do Mar Sabe Maré do Mijo Lá Aquela marézinha Que você toma banho ali Você só está tomando banho Mesmo xixi da criança Xixi de cachorro Essas coisas assim Só experimentar água pura Quem vai pro fundo Irmão Quem vai pro fundo Aí Jesus olha Pra aquele homem E diz Eu cheguei na tua casa Meu irmão Quando eu cheguei na porta Tu sabe Nós somos judeus Você é judeu Eu também sou Por que que não me beijou Na porta cara Tá aqui ruim né Fala sério Ouviste Jesus Né Luca Eu devo ser ruim demais Cara Você Tá num cu de Jesus Sempre assim Meu filho Você não faz nem o mínimo Meu Deus Pra te levantar a mão Só se um anjo Pegar tua mão E ir pra cima Tu era pra ter me beijado O rosto Rapaz Tá vendo essa mulher Desde que eu cheguei Eu tô até com vergonha Dela já Ela tá beijando Meu pé Desde que chegou aqui Ei Simão Não era pra te ter lavado Meu pé na porta Não precisava ser tu Mandava empregado teu Não tinha problema Mas não era pra ter lavado Meu pé Meu pé tá aqui tudo empoeirado Eu tô com vergonha Do cheiro do meu pé Na tua casa Olha aqui na mesa Eu tô com meu pé Mal cheiroso Aqui Nem é uma questão De Nem é uma questão De você fazer Por honra Fazer por respeito Porque eu não posso Tá na mesa Com o pé catingando Desse jeito Mas você fez Eu passar vergonha Nessa reunião Não cara Mas essa mulher Com as lágrimas dela Deu um jeito De lavar meu pé Rapaz Porque adorador Dá um jeito Adorador Não tem tempo ruim A casa dele Tá caindo lá fora O mundo Tá desabando Ele tá adorando Ele tá glorificando Ele tá exaltando Não vai mudar nada Né Lucas E tu rapaz Não lavasse meu pé Ela lava meu pé com lágrimas Era pra ter uma toalhinha Na porta Mas ela tá enxugando Meu pé com o cabelo Não sei como ela tá dando conta De fazer isso Mas ela tá enxugando Meu pé com o cabelo E tem mais rapaz Era pra te vir E eu ia ungir Com aquele óleo barato Na porta Mas tu não ungiu Ela trouxe o perfume Mais caro da cidade E ela derramou Tudo aqui em cima de mim Por isso Simão Os muitos pecados dela São perdoados agora E você continua carregando A tua dívida de 50 reais Porque ela foi perdoada Dos 500 que ela devia Mas você vai continuar Carregando os teus 50 reais Porque tu não tem coragem De ser grato Vem Quantos querem mudar Tomar uma nova posição Dizer Senhor Não me deixa conformar Não me deixa viver Esse evangelho Que Que não me leva Águas mais profundas Meus amados Pra encerrar Como seria Esta reunião Se Maria não tivesse chegado Meu Deus Seria difícil Irmãos Ficar de frente Com o Simão Jesus olhando Pra cara dele Esse cara Nem me beijou Na porta Esse miserável Não lavou meu pé Eu tô aqui Desse jeito Por causa dele Mas eu vou ficar aqui Até o final Jesus não vai Deixar você Sozinho Mas aproveita A presença dele Na tua mesa Aleluia Não deixe ele sair Sem consertar Não deixe ele sair Sem tomar uma posição Não deixe ele sair Sem você tomar O novo rumo Sem você se posicionar Diante dele Senhor Senhor Como você Como você Dizia assim Senhor Seguinte Desculpa Eu acho que eu esqueci Dos detalhes aqui Vamos voltar pra porta Eu te cumprimento de novo Vamos fazer de enquanto O senhor tá chegando agora Eu te cumprimento na porta Lava o teu pé Enxuga o teu pé Derrama o perfume Na tua cabeça E vamos continuar E ainda dá tempo De consertar Eu quero que você fique de pé Porque eu quero orar Nessa noite Aleluia Eu quero orar Eu quero orar Nessa noite Irmãos Onde nasce O verdadeiro avivamento Nasce aqui É aqui que começa a arder Aleluia É aqui que começa a sentir Deus Eu quero ser melhor Do que eu era Senhor Eu quero ser mais dedicado Do que eu fui Aleluia 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 O impacto da presença De Jesus A presença De Jesus No lugar Quando Judas foi Na última ceia Ele foi pra estragar Aquela ceia Mas Jesus Estava naquele ambiente Jesus disse Judas Vai depressa Fazer o que tem pra fazer Porque essa ceia Aqui vai virar Quadro Essa ceia Vai virar História Essa ceia Vai ser pregada Essa ceia Nunca vai ser apagada Por tua causa Irmãos Não consegue Se apagar Um ambiente Onde a glória De Deus Ela é desejada Aleluia O ambiente Da casa De Simão Foi mudado Por uma mulher Que chegou Com o coração Desejoso De fazer diferença Aleluia Em nome de Jesus Eu quero que Esta chama De Deus Este desejo De Deus Esta vontade De Deus Ela se espalhe Neste ambiente E se espalhe Pela cidade Ei Em nome de Jesus Se você mora Em um lugar Se você trabalha Em um lugar Onde tem ladrões Da unção Onde tem ladrões Da alegria Em nome de Jesus Ore naquele lugar Cante naquele lugar Adore naquele lugar Não deixa A tua alegria Ser roubada Não deixa A sua comunhão Ser roubada Em nome de Jesus Faça como Maria Não tem ambiente Pesado Chegue no lugar E faça a diferença Eu quero orar Nesta noite Por pessoas Que desejam Que me querem Mais de Deus Que desejam Mais Da sua presença Mais do seu Espírito Que desejam Hoje Fazer um pacto Com o Senhor Eu já venho chorando Aqui Amém 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 Quantos desejam Uma renovação Para a sua casa Para a sua família Para o seu ministério Eu quero orar Por você Nesta noite Chega aqui à frente Em nome de Jesus Se você estava Afastado Distanciado Aleluia O Espírito de Deus Quer te renovar Amém 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 Seja um ambiente Amém 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 Vem sobre nós, manda a tua chuva, neste lugar, em tua presença, e derramar, se declarar que é santo o Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que sou, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda a tua chuva, neste lugar, em tua presença, e derramar, se declarar que é santo. O Deus, o som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que sou, o nome de Jesus. Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus. 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 Deus, o nome de Jesus. Fomos nós que mudamos, irmãos. O céu não muda seu propósito, sua vontade de usar a sua igreja sobre a face da terra. No momento que ele encontrar seu coração aberto, você vai ver um Deus querendo te usar. Nas mais diferentes áreas que você possa imaginar, o Senhor quer te usar. Deus, o nome de Jesus. Levante a mão alto e ore comigo nesta hora. Quem? Pai, nós estamos na tua presença, papai, nos derramando, Senhor, com a nossa alma se derramando aos teus pés. Eu não sei qual é a área De impedimento que o teu filho tem vivido Eu não sei o que mudou o ambiente Em que ele vive, Deus Mas Senhor, levanta neste lugar Transformadores de ambiente, Deus Todo ambiente travado Todo ambiente sobrio Todo ambiente que perdeu O grau de comunhão que existia Que seja restaurado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Um abraço no seu irmão Que está do seu lado E diga pra ele Deus quer se usar meu irmão Deus quer usar a tua vida Jesus Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Sobre meu irmão Sobre meu irmão Aleluia 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 O nome de Jesus O único nome de Jesus Aleluia 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 Aí o Edifrano percebeu Que ele era diferente O Edifrano tá aqui na igreja, irmãos Faz quanto tempo? Vai fazer dois anos que esse menino voltou pra igreja Mas esse menino, irmãos Ele tá envolvido até o tutano com Jesus Meia boca não dá, irmão Não dá pra ser meia boca, meu irmão Por favor, não economiza o teu óleo Queima, meu irmão Queima Há uma visão no Antigo Testamento De dois canudos de ouro ligado direto à videira E derramando no templo Sabe o que Deus tava dizendo? Não economize azeite na minha casa Tem o encanamento direto da oliveira Derramando óleo nesse ambiente Não economiza pelo amor de Deus O Edifrano foi atrás do moço lá no banheiro, irmão Tá aqui chorando, amigo E trouxe ele pra cima Em nome de Jesus Seja águia nessa casa Ei, nós não fomos chamados pra ciscar, irmão Quem cisca é galinha Nós fomos chamados para as alturas, meu irmão Aleluia Pra voar alto, pra voar alto Você não pode ciscar aqui na terra Você foi chamado para alcançar as alturas Em nome de Jesus Aplauda esse Deus mais uma vez Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto